Música Sempre fomos um mais Escute um pouco Tua face eu quero entender Só escute Pois quando estás Neste lugar Tua graça em vão Ante mim Acende a chama Ó o pão Que uma vez Brilhou O meu ar brilha Esplandece O meu brilha Senhor Produce em mim Tua face eu quero entender Tu me escolher Tu me escolher Estás Neste lugar Tua graça em vão O meu ar brilha O meu ar brilha O meu ar brilha O meu ar brilha Me expandecer O meu ar brilha O meu ar brilha Ele O meu ar brilha E o meu ar brilha O meu ar brilha Tua face eu quero entender Pois quando está neste lugar, a graça vai. A senha chama, ó Pai, que uma vez entrou. A senha chama, ó Pai, que uma vez entrou. A senha chama, ó Pai. 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 A senha chama, ó Pai.